Olá pessoal, sou Anderson Giovannini, tenho 30 anos e sou Mr. Norte Pioneiro do Estado do Paraná. Sou natural de La Quintabra, onde nasci e cresci em meio às lavouras de tomate. É justamente essa garra e essa humildade do pessoal do campo que eu pretendo levar para o concurso. Atualmente, resido em Santo Antônio na Pratina, onde sou empresário do ramo gastronômico. Procuro me dedicar em tudo o que faço, assim como foi a construção do meu restaurante, onde eu trabalhei desde o início como servente de pedreiro até a concretização desse projeto. Penso da mesma forma na minha preparação para o Mister Brasil, onde eu tenho procurado resgatar o melhor de mim, certo que o Mister deve muito além da beleza física. Dia 4 de setembro estarei em Bento Gonçalves participando do Mister Brasil CNB 2019 e é claro, espero poder contar com a sua torcida.